Música O tratamento da catarata é cirúrgico e ele é feito através de uma técnica chamada facoemulsificação onde um ultrassom pode fazer uma retirada do cristalino quebrando e aspirando o núcleo e após isso é implantada uma lente intraocular que ela pode fazer uma correção da sua visão longe, perto ou longe, médio e perto, mas isso vai depender das condições do seu olho. Então o seu oftalmologista juntamente com você vai poder fazer a melhor escolha. Música